Essas são as 10 aves mais bonitas do Brasil, que não pode faltar em nenhum ranking de beleza. O Crejoá, da Mata Atlântica Nordestina. Galo da Serra, do norte da Floresta Amazônica. O Papa Peri, que é encontrado nos banhados do sul do Brasil. A Arara Zul Grande, que vive no Pantanal e no Cerrado. Pintor Verdadeiro, uma bela saída endêmica da Mata Atlântica Nordestina. O Irapuru Laranja, que ocorre no Cerrado e na Amazônia. O Tucano de Bico Preto, que é encontrado em grande parte do Brasil. E o Gavião de Penacho, uma das águias mais incríveis do nosso continente. O Anambé Roxo, da Amazônia. Beija-flor Vermelho, que ocorre no Cerrado e na Cati.